Atenção você que nos acompanha, hoje temos informações importantes, hoje temos aqui em nossos estúdios o Eric Ranieri de Oliveira, ele que é gerente de estratégia e negócios aqui do Cicobi Crede Alto e vai falar um pouquinho pra gente sobre investimentos, sobre educação financeira. Não é isso Eric? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Isso Paulo, primeiramente queria agradecer a você, toda a equipe, pelo espaço, pelo carinho, pela parceria de sempre. É um prazer estar aqui com vocês hoje e irradiar realmente para os nossos associados, para os ouvintes que nos acompanham, estamos aí para somar. Com certeza. E o Eric veio aqui para falar hoje sobre a Semana Mundial do Investidor 2023, semana muito importante aí que tem informações importantes para você. Então Eric, o que é? Conta para a gente o que é essa Semana Mundial do Investidor. Paulo, de fato, essa é a sétima campanha realmente mundial, ela coloca mais de 100 países participantes e nós como Brasil, nós como Piuí, nós como Crede Alto, temos o orgulho de pertencer a essa campanha. Ela nada mais é porque é uma campanha global de proteção e de educação dos investidores, a educação financeira que a gente tanto promove. Hoje praticamente todas as pessoas são investidoras, desde quem possui uma conta poupança até aquele que é aplicador em Bolsa de Valores, renda fixa, renda variável. Então ela consegue alocar a todo tipo de investidor mesmo, Paulo. Isso é muito bacana, né Eric, você tocar nesse assunto, porque é igual a gente estava falando em off aqui, o pessoal que fala em investimento, principalmente investimento financeiro, o cara pensa assim, pô, para mim ser investidor eu preciso colocar dinheiro na Bolsa, ter entendimento daquele tanto de gráficos, B3, índices, né? E não é bem isso, né? E o investimento ele é a coisa mais simples do mundo, né? Aproveitando o espaço para a gente poder desmitificar um pouco o que é o investimento. A gente ouve muito os primos da internet falando de investimento em renda fixa, aquelas coisas. O melhor investimento é aquele que cabe no nosso bolso, né Paulo? É aquele investimento que eu consigo fazer. Não adianta a gente estar aqui, a gente estar investindo numa Bolsa de Valores sem entender de fato o que é uma Bolsa de Valores e estar usando o cheque especial, estar pagando juros de rotativo de cartão. Então nós, Cicobre Crede Alto, vivemos com essa pegada, aproveitando a campanha de fato que realiza, mas a nossa questão é essa mesmo, iniciar do início mesmo, né Paulo? Podemos falar assim. Sim, montar toda aquela cultura de investimento e também de organização financeira do pessoal. Ô Eric, essa questão da Semana Mundial, ela tem um tema? Qual que é esse tema de 2023? Isso, Paulo. A semana, né? Essa semana que inicia agora, do dia 2 até o dia 8, o tema dessa campanha, na verdade são três temas que ela aclopa, que é a resiliência financeira do investidor, criptoativos e as finanças sustentáveis, né? Todos eles são relevantes, importantes para que as pessoas desejam investir de maneira segura e sustentável mesmo. Outro assunto que é abordado é a questão da segurança, a prevenção contra fraudes, golpes financeiros, que é um problema que tem gerado muito prejuízo para muitas pessoas. Sim, essa questão de golpe está tendo uma grande visibilidade na grande mídia, né? Principalmente nessa questão dos criptoativos, muita gente caindo nesse tipo de golpe, né? Ontem mesmo tivemos no Fantástico uma reportagem sobre pirâmide financeira, essa questão de criptomoeda, muita gente não conhece ainda. Com certeza, realmente a gente alertar, né Paulo? Esses grandes investimentos com grandes rentabilidades, aquele investimento de 10% ao mês, acho que a gente tem que começar a atinar para realmente se está fazendo sentido. A gente ver um mercado tão oscilando de formas positivas, de formas negativas, a gente ficar de fato atento com esses criptoativos, que é a bola da vez. A gente fala-se sobre criptomoedas, sobre esses investimentos mais robustos, sem entender de fato, então assim, o que a gente vem a trazer através dessa campanha é realmente um acompanhamento, uma consultoria para os nossos associados, para os ouvintes que hoje estão aqui conosco, realmente entender esse processo, como que funciona e a gente está aqui à disposição para isso, Paulo. Perfeito, bacana, Eric. E você aí, aproveitando o gancho dessa sua resposta, falando sobre então o Cicópio Crede Alto nessa semana mundial do investidor, né? Quais são as ações que o Cicópio Crede Alto vai trazer para os cooperados aí? Paulo, de fato, a gente já tem, a gente tem o nosso COFEM, que é o nosso programa de educação financeira, que ele já existe, antes mesmo dessa campanha e de outras campanhas. Então ela trabalha, né? O COFEM já faz parte do Cicópio Crede Alto, né? Isso, ele é um evento que nós participamos, que nós conduzimos, os nossos educadores financeiros nas escolas, nos projetos, de uma forma sustentável. Aproximando aí a sociedade com a cooperativa. Isso, além do COFEM, que ele continua também, a gente vai promover outras palestras durante a semana, a gente vai realizar também fortes campanhas nas nossas redes sociais, então a gente já aproveita o ensejo, o espaço, quem não segue, que possa seguir o nosso perfil no Instagram, Cicópio Crede Alto, para poder acompanhar mesmo essa semana, que vai ter muita coisa bacana sobre os temas. Além disso, Paulo, a gente tem um projeto de consultoria financeira, que ela é gratuita. Hoje a gente tem uma cooperadora, que é a Isabel Costa, ela é especialista, de fato, e ela realiza atendimentos gratuitos, de forma online e realmente de uma forma gratuita. Oferece orientação sobre investimento, todos esses que a gente está falando, outros temas também, para auxiliar na educação financeira. Qualquer pessoa pode marcar essa orientação, seja ela associada, seja ela não associada. E para saber mais de como que funciona, a gente tem no nosso Instagram uma postagem que fala explicando realmente e convida para agendar um horário conosco. Que legal, então. Para bater esse papo. Então, o pessoal que está nos acompanhando aqui, se interessou pelo assunto, fala, pô, eu preciso iniciar agora essa minha cultura de investimento, me reorganizar aqui financeiramente, me educar financeiramente. Basta entrar então em contato com a Isabel, Isabel Costa, Isabel Costa, e marcar seu horário, seja você associada ou não, o Cicópio Crede Alto. Esse é o nosso intuito de existir mesmo, Paulo, levar essa justiça financeira através dos nossos cooperadores, dos nossos colaboradores, para que a gente possa, de fato, colocar esse cooperativismo no nosso dia a dia. Então, esse é um dos processos que faz parte da campanha também, que a gente está enfatizando, mas também que já iniciou há um tempo atrás. Então, quer dizer que essa consultoria, ela não vai ficar restrita somente até essa semana? Não, de forma nenhuma. Ela já existia, ela realmente vem casando com essa semana, mas é algo que já pertence à Crede Alto mesmo. Que bacana, que legal. Informações importantes, então, para você que nos acompanha. Acesse aí agora, no Instagram seu, abra seu Instagram, procure lá, arroba Cicópio Crede Alto, você já vai ver algumas postagens por lá. Eric, falando ainda um pouquinho sobre essa semana mundial do investidor, o pessoal que está nos acompanhando ainda não tem muita noção, assim, ah, uma poupança é investimento, CDI, letra de crédito imobiliário, rural. O que você pode falar um pouquinho para o pessoal que ainda não tem, que ainda é muito leigo nesse assunto, o que algumas vantagens aí, alguns serviços que o Cicópio Crede Alto pode oferecer? Ótimo, Paulo. Muito boa pergunta. A gente agradece, né? E, claro, uma poupança, ela é um investimento, uma aplicação em um CDB. Nossas cooperativas trabalhamos com o RDC, que é um produto similar ao CDB bancário. Mas, sim, é um investimento. Hoje a gente tem investimentos de renda fixa, que são esses que a gente tem citado. Também tem as letras de crédito, muito procurado pelos usuários, pessoa física, pelo fato da isenção do imposto de renda, do rendimento da operação. É um assunto muito gostoso de falar e um assunto que a gente pode prolongar por muito tempo. Então, a gente realmente, de fato, convida também para conhecer as nossas agências. Aqui em Piuí, a gente tem três agências, quatro no Total Somos Sete. Temos quatro agências também fora de Piuí, que atendem toda a região. É um assunto muito gostoso, que merece um café, merece conhecer a nossa agência, a nossa matriz e fica o convite para todos. Mas, realmente, Paulo, a gente volta um pouquinho naquilo que eu falei. Qual é o melhor investimento? Você citou alguns, mas o melhor investimento, ele não existe. Não existe uma resposta pronta para isso. O melhor investimento é aquele que cabe no meu bolso. Aquele que eu consigo fazer uma retirada, aquilo que não vai sangrar a mim, não vai sangrar a minha família. E, dentro disso, nós, no Cicobre Crédito Alto, espero também que as outras instituições façam, que é a API que nós temos, que é a análise do perfil do investidor. Então, o cooperado, ele chega na nossa mesa, a primeira coisa, através de uma conversa informal, que é transcrito através de uma pesquisa, perguntas sobre o dia a dia do cooperado, como que ele utiliza os recursos, qual é a imediativa, se ele tem aquele valor específico, se ele tem um certo período que ele pode utilizar, ou que ele pode deixar o valor congelado para ter um rendimento melhor. Através dessa pesquisa, nós conseguimos identificar qual o perfil do meu investidor. Se é moderado, se é agressivo, se é uma pessoa mais cautelosa. Dentro desse questionário aplicado, a gente consegue ter um norte maior, do que é o Paulo, que o Paulo gosta de investir, para onde vamos caminhar com o Paulo, onde que ele se sente seguro. Então, nós temos esse cuidado mesmo com o nosso cooperado. Através disso, nos dá um norte para que a gente possa avançar um pouco. Sim, até porque isso não é receita de bolo, né, Eric? O pessoal, a gente vê isso muito na internet, o pessoal recomendando investimentos aí, ah, reserve tantos por cento do seu salário, mas talvez o cara não tenha essa condição, a pessoa não tenha essa capacidade de fazer esse compromisso todo mês mensal. Então, é importante ir lá na agência, conversar lá com os gerentes, que eles vão saber orientar melhor. Com certeza, né, Paulo? A gente frisa que a minha realidade, a sua, é diferente, às vezes, de quem está nos ouvindo. Melhor ou pior, a gente não entra nesse mérito. Mas que são realidades diferentes. Então, nós, na Cicóbio Credial, nós prezamos por esse atendimento humanizado. De uma forma individual, o melhor investimento é aquele que cabe no seu bolso. Claro. Ô, Eric, já finalizando aqui um pouquinho sobre esse papo, considerações finais, o que você tem a dizer, o que a gente não tocou e o que você acha importante passar aqui para o pessoal que está nos ouvindo e também nos assistindo? Paulo, na verdade, queria externar a minha gratidão, a minha, né, dos meus colegas, da equipe, agradecer pelo apoio, pela acolhida aqui. E, de fato, realmente, que a gente possa estender essa conversa, esse papo que foi muito gostoso, que a gente possa fazer ele em outros momentos, de formas informais. A gente está à disposição para isso mesmo. Tanto eu, como gerente de negócios mesmo, da cooperativa, também os gerentes, os atendentes, a gente está à disposição mesmo. E, só pegando esse ensejo das considerações finais, a gente, nós, Credial, entendemos que essa semana é muito importante. Ela é uma iniciativa de extrema importância para promover, de forma global, essa disseminação da educação financeira. A gente acredita que o conhecimento, através da informação correta, permite que as pessoas possam tomar as decisões corretas. E nós, como participantes, né, nós, nada mais, a gente coloca o nosso princípio de cooperativa, de crédito, um dos nossos princípios cooperativistas, que é a educação, que é a formação e que é a informação. Essa é a nossa mensagem, Paulo. Tá certo. Eric, gostaria muito de agradecer, né, obrigado pela sua participação aqui, pelas suas informações. E fica aí, né, o convite, pessoal. Caso você se interesse, entre lá no Instagram, arroba, se cobre, credial, procure mais informações e também passe em alguma das agências, como o Eric diz, e se informe mais aí sobre como você pode investir e garantir aí um futuro melhor, tanto para você, quanto para a sua família. Lembrando que investimento também não tem idade, né, Eric? Não tem idade. Quanto mais novo a pessoa começar, melhor é essa questão da poupança. Com certeza, Paulo. Tá certo. Eric, muito obrigado. Grande abraço para o senhor. Eu te agradeço, viu, meu amigo? Muito obrigado, viu? Uma excelência. Pela participação. Valeu.